Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Oh, aleluia Grande Deus, aleluia Eu sei que não há nenhuma aprovação Crê nisso Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Aleluia Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Olha o que o Senhor diz pra você aqui nesta noite Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sabe por quê? Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Aleluia Ah, se nós pudéssemos Ah, se nós pudéssemos ver pela fé o que o Senhor tem preparado Não desanimes Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Aleluia Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Eu creio Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar